Agora, o combate à dengue chegou na rede pública de ensino do país. A mobilização foi lançada hoje em Brasília pelos Ministérios da Educação e da Saúde. Camila tem 10 anos e estuda na Escola JK, no Sol Nascente, na Ceilândia, a 35 quilômetros de Brasília. A região administrativa está entre as três com mais casos de dengue do Distrito Federal, que é a unidade da federação que lidera o índice de casos por 100 mil habitantes. Conhece alguém que teve dengue? Conheço, eu conheço o meu pai, minha avó e eu que já teve dengue. E como é que foi? Foi horrível, é muito ruim ter dengue. A gente sente várias dores no corpo, fica fraca, a gente sente muitas dores horríveis. Por isso, ela tem na ponta da língua o que fazer para combater o mosquito. Passar muito repelente, tomar vacina e não deixar água parada por nenhum lugar, tipo caixa d'água, garrafa, pet largado por aí, pneu molhado. E para garantir a participação de toda a comunidade escolar nesse enfrentamento, Ministérios da Educação e da Saúde lançaram a mobilização de combate ao mosquito nas escolas. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, retomado pelo governo federal. Toda semana, o Ministério da Saúde, o governador Ibanez, e o Ministério da Educação vai informar a trilha de ações para aquela semana. E aí as escolas vão realizar gincanas, vão fazer murais, vão fazer atividades dentro da escola, envolver a comunidade do entorno da escola, levar as crianças, levar informações para as suas casas, para os seus pais, para os seus familiares. A expectativa é de que 25 milhões de estudantes sejam orientados em mais de 102 mil instituições públicas de ensino. Um reforço grande no combate à doença. O que nós precisamos fazer é mostrar que nós somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer com essa grande mobilização nacional. Serão 20 semanas de estratégias contra a dengue, um semestre inteiro envolvendo toda a comunidade escolar. E uma outra frente de prevenção à doença é a vacina. Aqui nessa escola, um ponto de multivacinação reforça a importância da vacina contra a dengue e também da atualização da caderneta com todas as vacinas recomendadas pelo calendário nacional. A vacina é uma vitória da ciência, a grande esperança de que nós possamos passar para uma outra fase no enfrentamento da doença.